O Instituto Regulador de Derivados de Petróleo fez na manhã desta segunda-feira o balanço consolidado das atividades realizadas pelas empresas que atuam no setor dos derivados do petróleo. Ao todo, foram adquiridas para a comercialização mais de 1 milhão de toneladas métricas que custaram aos cofres do Estado mais de 760 milhões de dólares norte-americanos. As quantidades adquiridas no período representam uma redução de 21% em relação ao quarto trimestre de 2023. Quanto à origem das preferidas aquisições de combustíveis líquidos, 26,7% foram provenientes da refinaria de Luanda, 0,2% da planta da cabine da Golfe e 73,1% a importação. Do qual foi gasto um total de cerca de 779 milhões de dólares americanos. As quantidades adquiridas no período representaram uma redução de aproximadamente 21% com relação ao trimestre anterior. O país, neste período, contou com uma capacidade de armazenagem de combustíveis líquidos em terra de 675.968 metros cúbicos. Em relação aos combustíveis gasosos, no período em análise, foram introduzidas no mercado interno cerca de 114.218 toneladas métricas de gás de cozinha, dos quais 60 provenientes da fábrica Angola LNG, 23% do Senha, 6% da refinaria de Luanda e 2% do topping de cabina. Neste segmento, a zona agroal, gás e energias renováveis, liderou as vendas do mercado com uma cota de 75,2%, seguida da Saigás com 12,4%, a ProGás com 6,3%, a Gasteim com 4,7% e a Caimão LNG com 1,4%, as províncias que mais consumiram o GPL foram Luanda com 52,7%, Benguela com 11,9%, Aúila com 100,4%, Wuhan com 5,8% e Cabinda com 3,8%. Estas 5 províncias representam um total de 81% do consumo nacional. No segmento de lubrificantes, até o fecho deste presente de maio, o registro foi de um volume de cerca de 7.215 toneladas métricas comercializadas no mercado interno pelas principais empresas, representando uma redução de 22% com relação ao trimestre anterior. Importa referir que a atualização do mapeamento nacional de postos de abastecimento operacionais no primeiro trimestre deste ano, apurou uma redução de 12 postos operacionais em relação ao quarto trimestre de 2023, bem como a existência de 45 municípios sem postos operacionais. No final do trimestre foram registrados a existência no país de 1.165 postos de abastecimento, dos quais apenas 900 estiveram em estado operacional durante este período. estes representam 325 postos da Sonagal, representam 36,1%, 81 postos da Abumangô, representam 9%, 60 postos da Sonagal, 6,7%, 50 postos da Temma, 5,6% e 2 postos da Eto Energias. Os restantes 382 postos foram de bandeira branca, que são os agentes privados que têm pequenos postos de abastecimento, e isso representam 42,4%. E referir que estes postos que eu detalhei são postos que estiveram em estado operacional. Vale realçar que o volume de vendas globais dos vários segmentos de negócios, isto é, retalho, consumo e bunkering, no período em referência, foi de aproximadamente 1.186.821 toneladas métricas, registrando um decréscimo de aproximadamente 6% em relação ao trimestre anterior. Em termos de cota de mercado em volume de vendas, a Sonagal Distribuição e Comercialização mantém a liderança com 63,9%, seguida da Abumangô com 20,8%, a Total Energia Angola com 7,1%, a Sonagal com 7% e a Eto Energia com 1,2%.